O uso de equipamentos garante a proteção da integridade física e mental de trabalhadores em obras de construção civil é de caráter obrigatório, segundo o número 1 do artigo 216 da Lei 23-2007 de 1 de agosto. Porém, uma sondagem realizada pelo Media Lab na cidade e província de Maputo, em 30 obras de construção civil, constatou a existência de 17 obras nas quais os trabalhadores exercem as suas atividades sem o uso de equipamentos de proteção individual, expondo-os os riscos de sofrer acidentes. Olá, seja bem-vindo ao Janela de Integridade. Este é o cenário vivido em obras de construção civil, na qual os colaboradores desempenham as suas funções sem o uso de equipamentos de proteção individual, colocando em risco as suas vidas. São relatos de trabalhadores de construção civil que diariamente arriscam suas vidas ao trabalhar sem equipamentos de proteção individual. João, de nome feitício, trabalhou no ramo da construção civil por sete anos e conta como ocorreu o acidente. Montando os equipamentos para fazer o trabalho foi só com apenas uma máquina que eu montei e estava lá para fazer corte de alguns materiais. E aí a máquina desnegou-se e a máquina causou-me mesmo muitos danos corporais. Tal como João, Otávio, também de nome feitício, sofreu um acidente e relata sua história. De repente um andame, aquela madeira, escorregou em cima do andame. Então aí eu caí e tinha uns blocos que estavam arrumados ali. Vieram cair em cima de mim e pronto. Daí foi ferido essa parte do joelho. Então não conseguia como levantar. Mais uma história, mesma realidade. Quebrou-se a prancha e eu estava no quarto andar. Então eu vim de cabeça para baixo. Então vim suportar dessa parte e o resto do corpo veio se bater ao chão. Otávio e Jonas Xavier contam um drama vivido no leito hospitalar para salvar suas vidas. Tinha quase uma, quase de uma semana no hospitalizado. O pé começou a inchar. Saíram umas feridas aí. Então já o pé já nem conseguia, nem como bicho, como eu estava sempre a arrastejar. Não conseguia andar com fome. Só que já o pé não dá jeito para então deixar assim. Eu já não tinha sangue porque eu já estava magrinho mesmo, na verdade. E quando o exame, então o pomero decidiu para então tirar o pé para salvar a minha vida. Estive internado. Fui submetido a uma operação na coluna em que foram colocados lá um suporte da coluna porque ela quebrou-se mesmo. Caí, tive a lesão na medula espinhal e hoje peguei para baixo. João e Otávio lamentam o ocorrido e afirmam que o mesmo aconteceu porque a empresa não fornecia todos os equipamentos de proteção individual e teria minimizado ou evitado o ocorrido. Eu tinha lá o resguardo da máquina, as pegas da máquina, mas eu não tinha lá o capacete, não tinha lá a máscara faceada. Acredito eu que teria evitado a lesão, mas não por completo, por 100%. Teria, né, de acordo com o impacto, com o ocorrido. Mas não tanto assim, do jeito como estou rasgado na cara. Esse acidente, eu sei de que aconteceu porque a empresa não fornecia todo o equipamento da obra. Aí só tínhamos capacete e luvas. E se tivesse, às vezes, o cinto da segurança, daí esse acidente não podia ter acontecido porque podíamos proteger para não cair. O mesmo é relatado por Jonas, que afirma. Não havia material, porque até mesmo o material mais simples, que era capacete, botas, que a empresa devia ter isso para ajudar os trabalhadores, não tinha. Havia uma grande chance de o acidente não estar nessa proporcionalidade em que está hoje. Seria uma coisa, se calhar, leve, diferente desta. Já temos que imaginar uma altura de quarto andar para baixo. Se eu estou aqui a falar, a dar essa entrevista, é por sorte, é por sorte. Facto que é sustentado por Policartos Andamela, coordenador do Conselho Técnico da Mocetra, que afirma. Os equipamentos de proteção são, de facto, importantes para a prevenção de acidentes no trabalho, principalmente no ramo da construção civil. Devido às cicatrizes deixadas pelo acidente, João enfrenta dificuldades para aceder ao mercado de trabalho. O que acontece é que as pessoas, quando olham para mim agora, eles pensam duas vezes para poderem me dar um trabalho. Quando eles me veem com cicatriz, às vezes pensam que eu sou um badido. Enquanto João enfrenta dificuldades para aceder ao mercado de trabalho, Otávio e Jonas vêm-se impedidos de exercer as mesmas funções que outrora exerciam, colocando em causa o sustento de suas famílias. Muita coisa mudou. Antes, quando eu trabalhava, eu conseguia sustentar conforme a minha família. Apanhava biscato, fazia os meus biscatos. Um dia que eu, às vezes, não trabalho. Mas agora, já que eu fazia antes, agora já não consigo mais nem fazer. Sim, só estou a ser dependente. Está a ser muito difícil, estou de qualquer maneira. Muita coisa parou. Se não estivesse, acho que seria um outro jovem, que estaria em um outro nível. Jeremias Timana, representante do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria de Construção Civil, Madeiras e Minas de Moçambique, explica. Uma determinada empresa não cumpre as suas obrigações e está a pôr em perigo a vida dos trabalhadores em matéria de higiene, segurança e proteção no local de trabalho. O sindicato não tem outra ação, outra atitude, senão identificar a natureza dos perigos ou dos riscos e depois comunicar ao Ministério do Trabalho. Tem aquilo que se chama Inspeção Geral do Trabalho, que é o órgão ou a instituição responsável por garantir que a empresa cumpra escrupulosamente com aquilo que está plasmado na lei. Então, é a Inspeção Geral que tem por obrigação vir verificar no terreno e depois, de acordo com o procedimento da lei, aplicar as medidas necessárias. E como é da responsabilidade da Inspeção Geral do Trabalho verificar se os trabalhadores exercem suas funções com todos os equipamentos de proteção individual, a nossa equipa de reportagem dirigiu-se a esta de modo a saber o que tem feito para garantir o cumprimento da lei ao que respondeu. Sim, nós fiscalizamos, mas privilegiamos sempre a inspeção educativa, a inspeção pedagógica. É por isso que no nosso plano de atividades nós temos palestras planificadas, palestras sobre higiene de segurança no trabalho. Então, quando vamos a uma empresa, sempre deixamos lá primeiro esta mensagem de necessidade de ter que cumprir com aquilo que são os dispositivos legais relativos às normas de higiene de segurança no trabalho. Quanto ao posicionamento da inspeção face a empresas onde trabalhadores exercem suas funções sem equipamentos de proteção individual, Paulina Murtol explica. Nós vamos sensibilizar, mas temos que punir. Temos que punir. E há casos, por exemplo, em que verificamos que não há condição nenhuma para a paralelação de atividades, aí recorremos à suspensão de atividades até que todas as condições estejam criadas. O trabalhador nunca pode trabalhar sem equipamento de proteção individual. A responsabilidade é essa que recai sobre o empregador, tal como estabelece o número 2 do artigo 216 da Lei do Trabalho. De acordo com a Lei do Trabalho, a obrigatoriedade de dar, primeiro de avaliar riscos e depois de dar a conhecer os riscos do trabalho ao colaborador, que é do empregador. Portanto, o empregador não compra o seu equipamento de proteção e distribui. Primeiro tem que disponibilizar uma espécie de uma formação, de um treinamento ao colaborador que sensibilize a ele. Mas a realidade contraria o preceituado na lei. Nós, os trabalhadores, sempre reclamávamos, falávamos com a empresa para que fornecesse o equipamento do trabalho. E obter o posicionamento dessas empresas em relação à falta de cumprimento do plasmado na lei constitui uma barreira. Enquanto algumas recusam-se a tecer qualquer comentário sobre o assunto, outras justificam-se alegando que os colaboradores preferem não usar o equipamento. Estamos de fronte a uma obra de construções pertencente a Kratos Engenharia e Construções. E do meu lado direito, é possível vislumbrar colaboradores a exercer as suas atividades sem a verificação mínima do uso dos equipamentos de segurança. Procuramos saber desta empresa sobre o seu posicionamento sobre este fato. E foi-nos respondido nos seguintes moldes. E procuramos saber sobre os responsáveis da E-Silva Construções. E responderam-nos nos seguintes moldes. Muito bem, está a falar com Vanda Zerumbair, jornalista do Media Lab. Ok. Bom, Engenheiro Cal Silva, nós somos jornalistas e estamos a desenvolver uma matéria que tem que ver com segurança dos colaboradores em empresas de construção civil. Estivemos no bairro do Triunfo, onde identificamos uma obra, com a obra número 28, baral P2031B 2017, em que o Engenheiro Cal Silva, que é o responsável, reconhece a obra. É, tenho algumas obras lá. Bom, e tendo verificado a obra, acabamos percebendo que alguns colaboradores trabalham sem a verificação dos equipamentos de segurança. Teria a dizer a que se deve. Não entramos, hein? Isso é com o cliente. Como ele constrói, é com ele. Desde o momento que siga, aquilo que são as especificidades técnicas. Agora, se ele vai meter betão, mete betão, os homens não põem botas. Isso é com o que nós vamos lá ver. A gente vai lá ver se o betão está bem posto e pronto. Ok. Então, como Engenheiro Dilma, a obra não tem nada a ver com a questão do uso de equipamentos. O conflito também mostra em algum momento que o Engenheiro Silveki é o responsável por esta obra. Então, os trabalhadores não fazem parte da sua equipe? Não. Se calhar tens uma outra visão do que é ser responsável de uma obra. Quando se é responsável por uma obra, nós devemos garantir que os nossos colaboradores trabalhem em segurança. Porque nós somos responsáveis por aquelas pessoas e qualquer tipo de acidente vai acontecer. Nós devemos nos sentir responsabilizados por isso. É por isso que a gente questionava o porquê de alguns colaboradores trabalharem sem a verificação do uso de equipamentos. E como diz que não tem nada a ver com isso, mas a placa ao mesmo tempo diz que esta obra é pertencente ao Silveki, Engenharia e Construtões, nós vamos deixar assim mesmo porque não tem nada a ver com isto. Muito obrigada pela atenção dispensada. E procuramos saber dos representantes da tavela Construções Limitada sobre o porquê da prevalência desta ação e foi-nos respondido nos seguintes termos. Eu sou jornalista e estou a fazer uma pequena reportagem sobre alguns trabalhadores ou empresas que trabalham sem a verificação dos equipamentos de segurança. Eu vi alguns trabalhadores lá sem capacete e estão a altas alturas. Por que não tem equipamento? Acho que o outro não meteu. Mas tem, só não colocou. Eles não sabem que é perigoso ficar. Tem que colocar o equipamento, porque assim podem sofrer acidentes de trabalho. Sim, sim, sim. Então não é por falta de equipamento? Não. O dono da obra oferece equipamentos de segurança? Sim. Muito obrigada. Muito obrigada. Procuramos saber também dos representantes da Paneland sobre este facto e foi-nos respondido nos seguintes moldes. Para poder responder isso, primeiro terão de concordar contigo. E eu não sou a pessoa nada para concordar ou discordar. Não estou a me dar, nem fazer isso. E não é verdade isso ou não é verdade. Questionada a Inspeção Geral do Trabalho sobre o porquê da prevalência de trabalhadores a exercer suas funções sem o uso de equipamentos de proteção individual em empresas, mesmo com a fiscalização regular, a entidade rebate. Bom, a inspeção não pode estar nas empresas de todo o tempo. Como deve imaginar, nós temos muitas empresas no nosso país e o número de inspectores não cobre o total número de empresas que nós temos. Nós temos que nos subdividir e visitar diversos ramos de atividade. E face a essa limitação, qual é a estratégia que a inspeção adota? Não existe nenhuma estratégia ali, é clara. Está lá um dispositivo legal que é preciso cumprir. Porque é preciso perceber que nós estamos a lidar com vidas humanas. E é diante da inexistência de estratégias para fazer face a essa limitação no processo de fiscalização das obras de construção civil, que são visíveis diariamente, trabalhadores a exercer em suas funções sem o uso de equipamentos de proteção individual, apesar da existência de um dispositivo legal que é preciso cumprir. É direito do trabalhador a prestação do trabalho em condições de higiene e segurança. E é da responsabilidade do empregador proporcionar boas condições físicas, ambientais e morais de trabalho e instruí-los sobre o adequado cumprimento das regras de higiene e segurança. Vamos agora conferir uma breve pausa. Voltamos dentro de instantes. Não saia daí. De 2010 a 2019, Moçambique deixou de ganhar 72,3 mil milhões de meticais devido a benefícios fiscais concedidos em megaprojetos. Acompanhe esta matéria. Os benefícios fiscais correspondem à concessão de um desagravamento fiscal que pode assumir várias formas, desde a isenção, a redução da taxa, a dedução à coleta, entre outras medidas fiscais desta natureza. Estes benefícios são concedidos pelo Estado quando mesmo se apercebe da existência de um interesse para a comunidade ou mesmo para atrair investimento estrangeiro. Entretanto, de 2010 a 2019, a contribuição dos megaprojetos foi de 100,3 mil milhões de meticais, ao passo que os benefícios fiscais custaram ao Estado 172,6 mil milhões de meticais, o que significa que o país deixou de ganhar 11,4% de toda a receita arrecadada no setor energético, isto de acordo com o último relatório do Centro de Integridade Pública. O mesmo relatório defende ainda que, com o valor perdido, o governo moçambicano poderia ter financiado 69,4% da despesa pública no período de 2016 a 2022, com a construção de escolas e também financiamento ao setor da saúde. Não paramos por aqui. Olhando para o anuário estatístico da Autoridade Tributária, é possível verificar que o peso das isenções na receita total tem vindo a sofrer oscilações acentuadas. Ora, vejamos. Em 2020, o valor de todos os benefícios concedidos pelo Estado a diferentes setores foi de 21.866 milhões de meticais e, em 2021, custaram 40.650 milhões de meticais, o que representa 9,3% e 15,3% respectivamente, uma subida de 6 pontos percentuais. Mas qual é o perigo dos benefícios fiscais? Moçambique faz parte do grupo de países que concede benefícios fiscais como forma de atrair investimentos. Só no período de 2011 a 2019, Moçambique concedeu benefícios fiscais à Vale Moçambique, sobre o argumento de que os custos em Moçambique façam a queda do preço de carvão a nível internacional não permitiam à Vale operar em situações aceitáveis de produtividade. Contudo, a concessão de benefícios fiscais à Vale Moçambique fez com que o país perdesse 4,6 mil milhões de meticais. E mais, quando os benefícios fiscais deixaram de fazer efeito, esperava-se que a empresa contribuísse com o que é de direito. No entanto, a mesma procedeu com o processo de encerramento das suas atividades, não apresentando os resultados esperados. O governo aprovou em junho do presente ano o Regulamento sobre o Preço de Referência para Efeitos de Determinação do Valor do Produto Mineiro. Acompanhe esta matéria. O Ministério de Economia e Finanças e o Ministério de Recursos Minerais e Energia aprovaram, através do Diploma Ministerial nº 91 para 2023, de 16 de junho, o Regulamento do Preço de Referência para Efeitos de Determinação do Valor do Produto Mineiro. Este regulamento vem preencher a lacuna no cálculo do Imposto sobre a Produção Mineira, pois, por conta desta lacuna, o Estado tem vindo a incorrer a prejuízos fiscais que impactam negativamente nas contas públicas do Imposto sobre a Produção Mineira, tendo em conta que o preço e a quantidade produzida são os elementos fundamentais para o cálculo do Imposto sobre a Produção Mineira. Porém, apesar da aprovação deste decreto, prevalece o problema da fiscalização efetiva da quantidade dos minérios nos locais de produção e exportação, isto é, para reduzir o risco de perda de receitas devido à falta de certificação efetiva da qualidade e quantidade dos minerais. A verificação não deve ser apenas documental, é baseada na informação das empresas. Segundo a recomendação do Centro de Integridade Pública, em termos práticos, a verificação da qualidade e da quantidade só será fiável se houver capacidade, por parte das autoridades reguladoras, de colocar fiscais em todas as empresas visadas e nas terminais portuárias, para não depender das informações que serão prestadas pelas empresas. O desafio é levantado pelo fato de neste momento existirem situações em que algumas empresas funcionam como ilhas, cabendo-lhes a autodeclaração da qualidade e quantidade produzida e exportada. É o fim de mais um programa Janela da Integridade. Não se esqueça de seguir o Media Lab nas redes sociais para ficar a par dos nossos conteúdos. Eu sou a Sheila Wilson e foi um prazer fazer-te companhia nesta edição. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto